Olá pessoal, boa noite, vamos fazer uns testes aqui, deixa eu só entrar no meu canal, vamos ver aqui, e aí tudo bem com vocês pessoal? Colocar nos comentários. Vamos entrar aqui, pessoal, estou fazendo um teste aqui primeiro, aluno, boa noite, pessoal, estou fazendo um teste aqui primeiro, tá certo. Boa noite pessoal, já tem 11 pessoas aí na live, muito legal pessoal, visto que o meu canal tem apenas 47 mil inscritos, tá ótimo, tem canal aí com 500 mil inscritos que tem 70 assistindo, tá bom demais, tá ótimo, vamos ver aqui quem já comentou, primeiramente boa noite, tudo bem com vocês, quanto tempo faz que a gente não faz uma live, né, que eu não faço uma live, que eu não trago nada de novo aqui em live para vocês, se bem que hoje eu não vou trazer nada muito novo, eu quero só esclarecer algumas coisas, bater um papo com vocês, tá, então vamos lá, o João, o João Castro Filho, ele é, João de Castro, São Roque, ele é de São Roque, São Paulo, o Márcio Soares, boa noite, Pedro Souza, Maria Elidércia, Sérgio Santos, ó, Sérgio Santos é um membro do meu canal e aluno do curso, boa noite, boa noite, boa noite, Sérgio, Bruno Marques, do Rio de Janeiro, e o Antônio Gil Cimar, boa noite, José Eduardo Godói, meu aluno também do curso. Pessoal, tá certinho aí, porque eu acho que eu pausei aqui sem querer na televisão, tá, eu pausei mesmo, pessoal, oh meu Deus, ao invés de eu fazer um negócio, fiz outro, mas beleza, tamo aqui de novo. Pessoal, hoje eu queria fazer alguns comentários sobre efeito madeira, porque até o, a legenda do vídeo, né, é o rumo que o efeito madeira tem tomado e suas novidades. Eu queria ler um texto aqui que eu escrevi hoje, falando um pouco sobre efeito madeira, não sei se vocês viram, meu canal chamava Fabrício Carvalho Pinturas, e eu mudei para Fabrício Carvalho Efeito Madeira, porque o canal tá abrangindo mais efeito madeira do que outro tipo de pintura, se bem que eu tenho o canal Fabrício Carvalho Pinturas 2, que é onde eu vou começar a trabalhar mais nele a respeito de pintura geral, textura, pintura em ferragem, né, eu vou estar trabalhando mais nele, por enquanto eu não tive tempo. Mas vamos lá, esse texto aqui diz assim, ó, alguns anos atrás o efeito madeira era visto como uma pintura artesanal caseira, com fins amadores, né, ou seja, o pessoal usava efeito madeira mais no artesanato, pintar caixinha, né, essas coisas. Hoje, porém, esse efeito decorativo tem atraído a atenção de arquitetos, engenheiros, decoradores, devido à sua profissionalização e crescimento de qualidade por parte dos profissionais da pintura decorativa e de novos materiais, ou seja, os profissionais da pintura decorativa têm investido mais, têm comprado curso, né, então isso tem aumentado o conhecimento, né, e a profissionalização desse pessoal. E os novos materiais também, né, coisas prontas que a gente encontra por aí, de diversas marcas. Então, assim, tem crescido e é uma ótima oportunidade para quem está querendo fazer efeito madeira. Aqui no canal mesmo tem vários vídeos, né, e o pessoal às vezes vê um ou dois, mas tem quase 30 vídeos onde eu ensino a fazer, então você vai estar crescendo gratuitamente, olha isso. Então, continuando o texto aqui, estamos cada vez mais animados com os rumos que o efeito madeira tem tomado. Por quê? O efeito madeira já tem entrado na casa de gente rica, que é onde gera uma renda maior para o profissional que está fazendo, né, antigamente, como eu disse, era só aquelas caixinhas, era artesanato e hoje não. Um de seus benefícios é a diminuição do consumo de madeira e, com isso, uma diminuição da derrubada de árvores nativas, né, eu tenho um exemplo muito bom, que é da chácara de um amigo meu, que eu fiz muitos efeitos madeira lá, muitos, inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu gravei lá, tá, que é a chácara Boa Sorte aqui em Barredos, ele aluga lá e é uma chácara maravilhosa e eu fiz todo o efeito madeira da chácara em volta dos muros, os pilares, só de pilar tem 31 pilares, tá, portas falsas, né, janela. Então, assim, se ele fosse gastar com madeira, imagino tanto madeira que seria usado lá, tá. Então, tem aí no canal, procura que vai ter essa chácara. Outro benefício é o aumento do número de profissionais interessados em aumentar sua renda ou mudar de área de atuação. Muitos alunos meus já mudaram de área de atuação, eles eram pintores, tá, eu sempre fui pintor, faz 30 anos que eu sou pintor, esse ano faz 31. E, assim, muita gente tem mudado de área por causa do efeito madeira, tem ido pro efeito madeira porque, realmente, tem regiões que se usa muito, tá, não é no Brasil inteiro, tem regiões que usa muito. Aqui na minha cidade, por exemplo, que é Barreto, São Paulo, não tem tanta procura, assim, igual se pensa, não. Bom, tenho visto inúmeros alunos meus prosperando em meio à pandemia de Covid-19 que estamos vivenciando graças ao efeito madeira. Então, olha só, eu já tive alunos que saíram da pintura e hoje estão ganhando dinheiro com o efeito madeira, faz muito mais trabalho do que eu de efeito madeira, tá. E outra coisa, olha que legal, esses vídeos têm ajudado, olha só, um exemplo, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem assim, Fabrício, eu tenho saído da depressão por acompanhar os vídeos e feito esses efeitos aqui em casa, então, eu sei, pra mim, já pagou tudo, né. Então, vamos lá. Pessoal, se tiver alguma pergunta, vamos ver aqui, deixa eu ver aqui. Benedita Fátima, boa noite, José Salvador, também meu aluno, boa noite, Marcos Antônio, de Uberaba, né, Jorge Decorativo, boa noite também, Sérgio Santos, tá certo aí, Sérgio, beleza. Jorge, Alana Duarte, o Aloysio, né, na verdade, que tá usando aí, o Aloysio, boa noite, Andressa Machado, minha esposa, minha paixão, minha vida, a Kelly Carvalho, minha irmã, tá aí também, o Edvaldo Ruas, que também é meu aluno, boa noite, é, o Alcides Ribeiro, Fabrício, é o Alcides de Uberaba, só tenho a agradecer por seu canal, tenho aprendido muito, tá aí um exemplo, o Alcides, né, depois eu leio mais algumas coisas aqui, deixa eu ver alguns comentários, ver se eu tenho alguma pergunta aqui, que hoje a gente vai tirar, ó, José Ayrton, José Ayrton, Edmário, boa noite pra vocês, Paulo Caio, é, depois eu vou colocar aqui na tela, tá, algumas pessoas que estão comentando aqui, então vamos lá, deixa eu comentar algumas coisas, é, vamos pro efeito madeira, que é o que interessa, olha só, é, efeito madeira em deck, o pessoal vem e me chama no WhatsApp pra perguntar, o que que eu faço, é, pra fazer o efeito madeira em deck, não descascar e tal, pessoal, eu sei que muita gente faz efeito madeira em deck, muitos canais aqui fazem efeito madeira como deck, eu não aconselho, eu não faço, é, já tive proposta de fazer deck pra ganhar dinheiro, eu não quis fazer, é, por quê? Não é seguro, é, escorrega demais, porque você tem que aplicar um produto que vai deixar muito liso esse piso, né, então, assim, em beira de piscina, água, ó, piso liso não combina, tá, use pedra, use madeira, é, porque, até mesmo a madeira, né, como deck, tem que ter uma manutenção, assim, violento, todo ano, tem que tá passando ali um verniz, né, pra deck, então, assim, dá trabalho, eu não, eu não indico, é, efeito madeira em deck, pode fazer, pode fazer, fica à vontade, tranquilo, mas a minha opinião é que não, tá, então, você vai ver vários canais aí, onde o profissional ensina a fazer efeito madeira em deck, nada contra eles, cada um tem o seu pensamento, o meu é isso, tá, é, pessoal, tem, antes de o pessoal começar a sair, eu vou falar do próximo vídeo, o próximo vídeo vai estar interessantíssimo, que é algo que eu não costumo fazer muito, porque eu acho que é mais pra parte de artesanato, e pra falar nisso, por falar nisso, eu vou começar a publicar vídeos de colegas também, que estão começando, né, que estão aí no YouTube com a gente, e eu tenho que dar uma força pra eles de qualquer jeito, então, assim, eu vou começar a publicar esse vídeo desse pessoal, desses amigos, né, pra poder ajudá-los, e vocês também que acompanham o canal, tem mais conteúdo, tá, semanal aí, então, olha só, é, não ficou muito legal, não, porque eu fiz correndo, tá, pessoal, mas, ó, o próximo efeito eu vou ensinar é esse aqui, ó, olha só, que legal isso aqui, gente, feito madeira bambu, olha só, vamos ver se consigo mostrar um detalhe aqui, olha só, então, isso aqui eu estudei um pouquinho aí, cheguei nesse, nesse efeito aqui, então, o que vai ter no próximo vídeo aí, eu vou estar ensinando, né, fazendo passo a passo, pra passar pra vocês, tá, inclusive visita os outros vídeos, tá, pessoal, vamos começar a fazer lives, isso eu tô passando pra vocês, pessoal, pra vocês ficarem interagindo, porque o YouTube não, não adianta, ele não notifica as pessoas, ou às vezes até notifica aí, como a maioria não entra pra ver as notificações, né, ou não aperta aquele sininho, né, falar nisso, vai lá e aperta o sininho das notificações, todas as notificações, pra tá recebendo, ou não, né, ou não, tem que esperar a vontade do YouTube, então, vamos lá, vamos ver aqui, é, até minha mãe tá aqui na live, olha que legal, olha que legal, vamos lá, é, Marcos Freitas, boa noite, professor, eu fiz um trabalho, inspiração sua aqui, no Paraná, fronteira na onde moro, Ourinhos, Grande Ourinhos, a terra lá da, da Lu, né, da Lu, de Ourinhos, é, super recomendo, que é, vamos ver aqui o comentário do Marcos, né, eu já falei, a Maria Elidércia, pessoal, me desculpa, que eu não sei mexer direito nisso aqui, tá, então, assim, tá no improviso, vocês já viram, Maria Elidércia, pra fazer efeito madeira, o que você indica, base de água ou base de solvente? Pra fazer o efeito em si, é, base, é, foi até bom tocar nesse assunto, tá, pra fazer o efeito em si, primeiro, se for numa porta, num portão de ferro, num metalonde, né, eu indico que vocês, é, é, primeiro aplique um primer sintético, né, ou, eu indico o primer porque ele já seca rápido, né, os arcão demoram um tempo aí, mas, por quê? Porque você vai ter que usar o látex, tá, então, você usa o primer e depois aplica o látex, aí a finalização já muda, a finalização, dependendo do que for, você pode usar o base de água, uma resina, é, eu costumo usar a Relaxement Smart Resina da Dry Leves, então, você pode estar usando o verniz PU, pode estar usando, né, a resina, eu já falei, base de água também, então, assim, depende do que você for fazer, a finalização muda, tá, ó, o Anderson, meu cunhado, boa noite, cunhado, minha mãe, Deus abençoe seu trabalho, minha mãe, Olinda Rocha, Deus abençoe a senhora, Márcio Tavares, show de bola esse Fabrício, é o Pelé do Efeito Madeira, tenho aprendido muito, obrigado, e eu que agradeço, né, você está acompanhando aí, ó, Kelly perguntando aqui, banheiro, então, também é inviável no chão, eu digo, não, no banheiro não, tá, no banheiro geralmente tem um box, tem um lugar ali para escorar, mas piscina é complicado em volta, você não tem onde escorar, se escorregar, você cai mesmo, tá, agora banheiro não, banheiro é menorzinho, dá para escorar ali de alguma forma, vamos lá, então, descer um pouquinho aqui, efeito, ó, a Maria Liderce, para fazer efeito madeira na churrasqueira, o que você indica, resina, base de água ou solvente? Na churrasqueira pode ser qualquer um, o último que eu fiz, se não me engano, foi a Lastimente Smart Resina, que ela serve como verniz, como resina, né, silicone e várias outras coisas. A Lu Camegava, de Ourinhos, a Lu, pois, boa noite, boa noite pessoal, boa noite, mestre dos efeitos, boa noite Lu, Deus abençoe, o Edivaldo Russo, Fabrício, eu já dispensei dois serviços de DEC por pensar na segurança do cliente, e ele pensou direito, me agradeceu por minha sinceridade, é isso aí que eu falo, inclusive aluno meu já veio perguntar, eu falei, ó, por mim não faz, sabe, é complicado, você fazer para ganhar dinheiro, gente, trabalhar não é só para ganhar dinheiro, eu trabalho a maioria das vezes para ganhar o dinheiro, dinheiro, lógico, mas para agradar o cliente de alguma forma, né, principalmente com o serviço bem executado. Então vamos lá. Márcio Germano, Oi Fabrício, tudo bem? Boa noite, e uma ótima live, obrigado. Aqui é Márcio, pintor decorativo, sou de Paranamirim, Parnamirim, Rio Grande do Norte, grande abraço, Márcio. O Denis da WDC aí, ó, pessoal, eu sei que ele não precisa de mim, porque o cara está estourando de inscritos lá, né, está assim bombado mesmo, quase 450 mil inscritos, boa noite, queria agradecer muito para falar a verdade ao Denis. Deixa eu falar um negócio, gente, eu vou falar algo aqui que me deixa muito bem, que é falar do Denis e da Kátia da WDC, que se não fossem eles hoje também, eu nem sei se eu teria esse número de inscritos aí, tá? Então, assim, muito obrigado, Denis, muito obrigado, Kátia. Quem não foi inscrito, que eu duvido muito que não é inscrito, visita o canal do Denis, pessoal, maravilha demais, coisa linda, né, coisa linda. É isso aí, visita lá o canal do Denis, que é o WDC Pinturas e Efeitos. Pessoal, todo dia eles publicam alguma coisa, eu acho que todo dia publica, e eu acho que umas duas, três vezes na semana eles fazem uma live, é muito legal, eu direto acompanhando lá. José da Losto, boa noite, Fabrício, sou seu admirador, eu aprendi muito com você, já estou fazendo alguns trabalhos graças a você, obrigado. Tá vendo, pessoal, não é falar da boca pra fora isso que eu falo do canal, não é me engrandecer, porque glórias é só pra Deus, assim, eu acredito. Mas, assim, faz uma tour pelo canal aí, tem muita coisa legal. Ó o Ivan Carlos, grande promocional, estou aperfeiçoando muito com... grande profissional, ele quis dizer, estou aperfeiçoando muito com você, muito legal, Ivan. Sérgio Santos, apertar o dedo no like, isso mesmo. Pessoal, põe um like aí pra ajudar essa live a crescer, tá? Então, Silvio Fernandes, obrigado, professor. Fabrício, obrigado por compartilhar seus conhecimentos com todos nós. Que Deus abençoe sempre, amém, a vocês também. Vamos falar aqui... Ah tá, pessoal, vocês estão vendo esse... Vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Esse painel aqui... Gente, esse painel aqui, eu publiquei ele na terça-feira passada. Ficou muito bonito. Hoje que eu consegui pintar essa parede... Hoje que eu consegui pintar ela, tá? Porque estava cheio de marcações, eu ainda falo no vídeo, pessoal, Nós vamos ter que pintar essa parede. Então, vamos ver aqui se tem alguma pergunta. Alana Duarte, você de todos é o melhor dos efeitos madeira. Alana, eu acho que tem muita gente boa aí, viu? Tem muita gente boa aí no YouTube, tá? Então, ó... Inclusive, eu vou falar aqui, ó. Até marquei pra não esquecer, que eu sou o cabeçudo, viu? Então, eu esqueço mesmo. Ó, visita aí o canal do Plínio, tá? Calbi, o do Plínio é Plínio, pinturas e efeitos. Do Calbi, que é Arte com Fogo. A Márcia Cris. Pessoal, a Márcia Cris chegou a 803 mil inscritos. É de tirar o chapéu pra ela. 803 mil inscritos, falei com ela hoje. Eu vou convidar por esses dias, essas semanas. Eu falei que toda semana a gente vai fazer uma live. Vou estar convidando o pessoal. E eu quero convidar cada um desses que eu tô falando aqui, ó. Um é o Plínio, o Calbi, a Márcia Cris. A Cristina, do Reciclar Arte. O Regis Vieira, pessoal. Entra lá, dá uma força pro menino. O menino é bom de serviço. Tem uns efeitos legais também, tá? O Regis Vieira, pintura e efeitos. E o AJP, que é o Alessandro, né? AJP Variedades. Entra lá, dá uma força pro pessoal aí. Eu quero agradecer aqui o pessoal do curso, né? Que, assim, tem trazido grande alegria. Principalmente lá no grupo, onde o conteúdo é só... É só coisa boa, só trabalhos maravilhosos também, tá? Eu quero agradecer demais meus alunos do curso. Tem um monte que tá me acompanhando aqui na live. Ó, Geraldinho Teixeira. Estou aprendendo muito com você. Bão também. A intenção é ensinar. O Valdecir. Boa noite. Gosto muito de seus vídeos e já fiz um painel. Alô. Que amei esses ripados atrás de você. E a tendência do momento. Muito caros ripados, realmente. E esse aqui eu... Dá pra gastar até menos do que isso aqui, tá, pessoal? Dá pra gastar até menos do que isso aqui. Porque aqui eu usei argamassa, usei o cimento. Mas, assim... É... Eu acho que compensa gastar um pouco mais e fazer com argamassa, com cimento, tá? Por quê? Porque fica um efeito mais realista. Se você passar a mão no efeito, você sente uma grande diferença. Você pode fazer mais barato com a massa corrida, com a massa acrílica, com a textura lisa. Você pode fazer. Mas eu acho que não fica tão, assim, tão realista como é feito com argamassa e a natinha de cimento por cima, tá? Pessoal, perguntas, por favor. Hoje eu vim aqui pra responder perguntas. Fabrício, quando eu faço uma pintura no metalão, posso aplicar resina na cor desejada e finalizar com PU? Pode. Pode sim. Eu fiz, inclusive... Tem um vídeo no canal que eu usei a mistura de resina e finalizei com o verniz PU. Pode sim, com certeza. E o verniz PU deve ser usado de qualquer forma, em qualquer lugar que você for fazer, tá? Dudu Ferreira. Boa noite. Vou ver todos também. Vê sim. Pedro Souza. Eu sou um deles, né? Um daqueles que já foram beneficiados aí com o curso, né? Com os vídeos do YouTube. Dudu Ferreira. Seus efeitos são top. José Roberto Antonietti. Boa noite. Sucesso pra vocês também. Deixa eu ver aqui o negócio. Pra eu não perder aqui. Pessoal, muita gente fala assim, Fabrício, agora é algo sério, porque vem nos comentários e eu fico muitas vezes muito chateado, sabe? Fico muito chateado mesmo. Fabrício, agora você só usa produto Dry Labs, nada mais é bom. Esse dia uma pessoa me falou isso. Nada mais é bom, então. Só os produtos Dry Labs. Aí eu, né? Fiquei chateado, tá? Mas eu pensei, eu falei, às vezes dá essa impressão mesmo, né? De que os outros não são bons. Gente, tem regiões que a pessoa não vai conseguir comprar, né? Porque tem uma renda muito baixa. Você pode usar produtos similares que você encontra na região que você mora. Então, não é porque... Eu, inclusive, falei isso pra pessoa. Falei, não é porque um é melhor que o outro. Não é bom. Não tem nada a ver. Se você comprar um tênis original da Nike e for lá no mesmo dia comprar um tênis na barraquinha do Camelô, da Nike igualzinho, tá, você vai usar ali um mês, dois meses, esse do Camelô, mas o da Nike você vai usar por anos. E o do Camelô você vai usar alguns meses, você entendeu? Então, assim, eu tenho que falar do bom. Eu tenho que falar do bom. E, assim, produtos Dry Labs não é porque eu ganho, não é porque eles mandam produto pra mim. Tá bom, gente? É porque realmente são coisas legais, são coisas boas, produtos maravilhosos. Inclusive, na semana que vem, eu quero marcar pra terça-feira, às 20 horas, com a Laila. Ela é a química, né, responsável lá pela Iva Química, que faz os produtos da Dry Labs, que faz a Profix, né, os produtos da Profix. Então, na semana que vem, a live com a Laila já tá, assim, 90%, tá? Ela é uma pessoa bacaníssima. Então, vamos aqui com os comentários. Ah, a Márcia Cris aqui apareceu, Margarida. Boa noite, meu amigo. Boa noite a todos que aqui estão. Tamo junto. Pessoal, sei que ela, igual o Denis, não precisa de mim, que o canal dela tá bombando aí. Daqui uns dias chega um milhão de inscritos, se Deus quiser. Tá com 803 mil, que eu vi hoje à tarde. Mas visita lá, tem muita coisa legal. A Márcia Cris é uma pessoa fantástica, humilde. Nossa, fantástica mesmo. Gostei demais de falar com ela. Muita coisa legal. Vamos ver aqui com o Geraldino. Minha irmã tem uns pilares que estão se decompondo. Posso fazer um efeito madeira neles? Pode, mas tem que ver como realmente ele tá, né? Como esses pilares estão. Porque se tiver com o reboco, não sei se é de reboco no caso, mas se tiver com o reboco concreto apodrecendo, você tem que retirar tudo isso. Então, assim, tem que ver se compensa também ou se não compensa fazer outro, já preparando para fazer o efeito madeira, tá? O José Ayrton. Mestre, em todo efeito com argamassa, vamos lá. Mestre, em todo efeito com argamassa que faz sempre usa a natinha de cimento, eu uso toda vez. Eu não gosto do acabamento só com argamassa, tá? Não tô falando que de outros profissionais fica feio, fica ruim e tal, tal. Eu não gosto, tá? Eu sou muito assim, eu tenho uma opinião que não sai de mim, né? Então, eu não gosto do acabamento só com argamassa, tá? Então, vocês já fiquem sabendo, meus alunos, que quando vocês mandam um efeito só com argamassa, é 99% de chance de eu não gostar. Então, é porque eu realmente não gosto. Então, vamos lá. José da Luz. Sou de Limeira, engrandecido por você, lido minha mensagem, você é um crânico. Cara, sou igualzinho vocês, viu? Mesma coisa, eu costumo falar aqui assim, ó. Eu falo mesmo, o pessoal tá me acompanhando, minha família, então eles sabem que eu não tô mentindo. Eu falo, só pode ser Deus. Eu não sei de onde vem. Eu falo assim, eu preciso imitar tal coisa. E essa coisa, de repente, essa cor, essa mistura da cor, do fundo, tal, tal, tal. É Deus, gente. Não é eu, não, viu? Então, agradeçam a Deus por me dar esse dom e essas ideias que ele coloca na minha cabeça, tá? Eu gosto muito de trabalhar sozinho porque eu penso demais. Marcos Freitas. Professor, posso fazer efeito madeira em um portão de metal onde pega sol diariamente na parte do dia? Pode. Aí vai depender daquilo que eu falei. a preparação da base e a finalização, tá? Eu costumo aplicar o verniz PU. O que que acontece? Eu já perdi muito serviço, né? Eu já abri mão, né? Perdi, não. Já abri mão de muito serviço porque eu não quis fazer. Porque fica diariamente no sol, tal, tal. Depois que eu descobri esse verniz PU, que é o automotivo, que comecei a usar, então, assim, meio que acabou esse problema. Hoje eu posso fazer em qualquer lugar o efeito madeira, tá? Vamos lá. Jojo Machado, boa noite. Célio Francisco, boa noite. Boa noite, meu amigo. Alexandre, boa noite. Canal da Marcia Cris, obrigado, meu amigo. Que isso? Eu tenho que agradecer. Todos nós precisamos um do outro. E isso é verdade, viu, Marcia? Isso é uma grande verdade. A gente precisa. Vocês precisam de mim, eu preciso de vocês, né? Então, vamos lá. O Edvaldo Ruas. Fabrício, é importante a nata de cimento nos efeitos? Comecei uns pilares e vigas. Muito bom. Faz diferença, tá vendo? Aí já é um aluno que tá falando. Faz toda a diferença essa natinha de cimento, gente. Então, faça mesmo. Fica só na argamassa, não. É, sou muito... Aqui, Jojo Machado. Ah, Joelma. Ô, Joelma. Nossa, que legal. Boa noite, viu? Joelma, grande profissional também. Tá comigo desde o começo do canal aqui. Sou muito agradecido a você, professor. Tenho uma dívida de gratidão muito grande. Que isso? Não me deve nada, não. Pode ficar... Pode ficar tranquila aí. Eu que devo você me ajudar no começo do canal. José Ayrton. Mestre, por que nesse painel atrás do senhor finalizou com a buchinha e não com a palha de aço? Qual a diferença? Ô, legal, José Ayrton. Olha só. Quando eu quero tirar um pouco mais da tinta... Vamos... Vou falar até por causa do meu primo que deve estar acompanhando aqui. Ele que gosta que eu fale do chaxim, né? Quando eu vou riscar o chaxim... Com a palha de aço, ele risca. Ele não tira a tinta. Ele não tira muita tinta. Ele vai riscar. A palha de aço vai riscar. Quando eu uso a buchinha e eu quero fazer certos tipos de trabalho, que nesse caso aqui... Vocês vêem que tem algumas tábuas mais amareladas. Então, eu uso a buchinha para tirar essa tinta, para ficar pouca coisa da tinta da riscagem. Então, é por isso que eu usei a buchinha, tá? Ó, Geraldino Teixeira. Eu posso fazer efeito madeira em piso? Pessoal, olha só. Do começo do canal para cá, mudou muita coisa. Eu conheci muitos produtos. Então, assim... Foi uma reviravolta em um ano e quatro meses, tá? Então, assim... Aconselhado, aconselhado, eu não acho, né? Eu não sei. Eu não gosto. Mas, porém, contudo, todavia, se você quiser fazer, você faz. Mas aí, assim... Um lugar onde não tem muito trânsito de carro, né? De veículos. Um lugar onde não vai molhar muito. Você pode estar fazendo. Não é de caminho, é muito, né? Vem aqui. Pera aí. Olha aqui, pessoal. Ah, meu gatinho, Robertinho. Ó, Robertinho. Chegou na família agora esses dias. Tá aqui, meu. Então, pode fazer, sim. Pode fazer no piso, mas usa uma resina para finalizar, tá? Um verniz, PU, pode fazer. Rodrigo, vamos lá. Cadê o Rodrigo? Boa noite. Rodrigo de Nova Iguaçu. Deus Onira. Boa noite. Vim do canal do WDC. Olha que legal. Vim lá do WDC. Eu mandando gente para lá e mandando gente para cá. A Luca Megavo. Fabrício, esse efeito bambu que você mostrou no início. É feito no tubo de ferro? Não. Esse aqui, feito no tubo de PVC, tá? Inclusive, eu fui comprar hoje. Ontem, na verdade, um tubo de PVC para poder estar fazendo o passo a passo disso aqui, pessoal. Olha que legal isso aqui, ó. Tem algumas coisinhas aqui que eu tenho que fazer ainda, mas isso aqui foi só uma brincadeirinha que eu fiz aqui, tá? Então, eu vou ensinar certinho. É no tubo de PVC. Usei no tubo de esgoto, tá? Marcos Antônio. Vamos lá que eu tenho uma pergunta. Fabrício, poderia falar algo sobre como cobrar esses tipos de textura? Estou começando agora. Marco Antônio Beraba. Obrigado. Marco Antônio, boa noite. Na verdade, a textura é efeito madeira, né? O efeito madeira, o efeito decorativo imitando madeira é assim, ó. Depende da região que você vai fazer. Eu não posso falar para você cobrar por metro aí, é como eu cobro aqui, que é R$140,00. Eu não sei, né? O que está rolando na sua região aí? Tem regiões que se cobra até R$40,00 o metro. Aqui eu cobro R$140,00. Às vezes, quando é amiga, a gente faz um pouco mais barato, mas é R$140,00 o metro. De repente, um pilar de PVC, aqui eu cobro R$200,00 e tal. Dependendo da região, o cara não pode cobrar, o profissional não pode cobrar R$100,00, né? Então, assim, depende muito da região que está sendo empregada esse efeito, tá? Ah, Lu, o chaxim é a sua cara. É a cereja do bolo na sua arte. Realmente, Lu. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Geraldino, em volta da piscina pode. Geraldino, eu falei isso no começo dessa live, né? Que eu não aconselho. Depois, pessoal, inclusive, deixa eu falar um negócio. Tem lives que estão gravadas no canal. Então, você vai lá em cima, deixa eu até ver aqui se eu não vou errar. Não, não vou, não. Vai lá em cima no canal onde tem vídeos, que vai ter ao vivo. Então, ou vai estar vídeos, vai estar ao vivo mesmo. E você vai achar algumas lives que eu já fiz ensinando alguns efeitos e algumas cores. Então, se você quiser depois rever essa live, ela vai estar aí no canal, tá? Então, eu já falei isso no comecinho. Depois, vocês entram lá, dão uma olhadinha, qualquer dúvida. Alana Duarte, vamos ver aqui. Tá perguntando. O verniz PU automotivo pode usar nos efeitos madeira para finalizar o trabalho? Sim, deve. Depois que eu comecei a usar, nunca mais tive problema, tá? Isso não elimina o fato da gente ter que fazer manutenção periódica, tá? Mas, assim, tipo, fazer uma manutenção aí com seis meses, hoje vai quase dois anos para estar fazendo uma manutenção. A manutenção que eu falo é estar repassando o verniz, tá? Parte interna, coisa importante também, parte interna. Não tem necessidade de verniz PU, tá? Pode fazer com verniz acrílico, base água, resina base água. Pode fazer com verniz normal, esse verniz é o triplo filtro solar, é um verniz marítimo, você pode estar usando na parte interna. Se for pegar sol e chuva, já muda, tá? Vamos lá. Andressa Machado, a minha menina está falando aqui. Oi, papai, você é lindo, você é linda, meu amor, Sarinha. A Sara. O Marcos Antônio aqui, obrigado, eu que agradeço. Pessoal, olha só, vou falar um pouquinho sobre os cursos 3D e 4D que até agora eu não falei. Pessoal, quem entra no curso, tem um grupo que eu estou adicionando todos que entram no curso. O grupo não tem lorota, não tem florzinha, não tem nada disso. O grupo é para quê? No máximo é bom dia, boa tarde, boa noite. Mas o curso é para quê? Para estar apresentando os trabalhos que o pessoal tem feito. Às vezes eu não posso responder, um aluno mesmo que já tem mais experiência vai lá e responde. Então não tem brincadeira. A gente se torna amigo porque é um ajudando o outro, tá? Então assim, outra coisa que eu quero falar sobre o curso é que está com promoção, pessoal, aproveita a promoção, tem, cadastra lá o e-mail e aproveita o cupom de desconto que está jogando os preços lá embaixo, tanto 3D como 4D. E eu não tenho intenção de fazer mais módulos, pessoal, não estou babando por causa de dinheiro, tá? Esses dois cursos é o que eu acredito, esses dois módulos são o que eu acredito que podem ajudar quem quiser, né? O aluno, o profissional. Não precisa mais do que isso, eu não vou fazer outro, tá? Tem a consultoria gratuita para quem fez o curso, para quem está fazendo o curso, uma consultoria gratuita que eu dou via WhatsApp, tá? Então assim, é muito benefício para pouco dinheiro, né? Eu vou ser bem realista mesmo. É muito benefício para pouco dinheiro que você vai investir. Então vamos lá, vamos falar de outra coisa agora. Pessoal, visita lá o canal no Face, o perfil do Facebook, tem o perfil no Instagram também, Fabrício com 2C Carvalho, você vai achar lá, tá? Nós estamos com 37 minutos de live. Se tiver alguma pergunta, eu vou responder. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Como é aplicado o verniz automotivo na pintura, eu aplico no pincel, tá? Se for no caso de uma porta grande, um portão, algo assim, aí eu já aplico na pistola, né? Com compressor ali. Então, mas assim, se é uma porta pequena, algo pequeno, se é um painel desse aqui, ó. É no pincel mesmo, porque tem as separações, ajuda a gente a trabalhar, tá? Gustavo. Boa noite, Fabrício. Cheguei agora. Aqui é o Gustavo do Rio Grande do Norte. Gustavo, beleza. José Ayrton perguntando. Mestre, qual dos efeitos madeira o senhor recomenda para uma sala ou uma área da frente ou quarto? Cheguei, você me pegou, hein, José Ayrton. Tem muito efeito legal. Depende do que você vai fazer, né? Eu, por exemplo, esse efeito aqui, pra qualquer coisa. Até pra ficar atrás ali de mesa de festa de aniversário, com as bexiguinhas em volta, esse aqui é perfeito, tá? Pode usar como painel de TV, então tem muitos efeitos aí no canal que vocês podem tirar a ideia aí, tá? Ó, Cleo Cordeiro. Fiz uma mesa de cimento, finalizei com verniz em buia, depois começou a descamar. O que devo usar, já que a mesa fica no quintal? Aí é que tá. Não deve usar um verniz, esses vernizes comuns pra madeira, em áreas onde vai ficar aberta, exposta a sol, exposta a chuva. Se bem que tá difícil chover, gente, aqui, que na região de Barretos aqui tá precisando chover, viu? Tá seco, tá ruim, muita queimada. Então, assim, mas voltando lá. Tá, área aberta, sol e chuva, ou verniz PU, ou resina base solvente, eu ainda sou mais verniz PU, tá? Então, vamos lá. Edivaldo Ruas. No caso do PU, duas demãos ou uma demão parte externa? De duas a três, né? Se você puder dar três demãos, aplicar três demãos aí, é ótimo. Você que está nessa live, não perca tempo, faça já sua inscrição aí, meus alunos. Tanto que o curso é bom, que até os alunos meus já estão indicando o curso, né? Bom, pessoal, pra quem ficou até agora, ó, tem 63 aí, acompanhando. Tô vendo na televisão, tem 65. Então, a notícia é legal. Tô conseguindo alguns patrocínios pra que nas próximas lives a gente consiga fazer o sorteio de Pix. Olha que legal, né? É, assim, eu acho que é um benefício muito legal pra pessoa que tá acompanhando. Então, eu já tô conseguindo aí alguns patrocínios pra fazer sorteio de Pix. Eu não sei de valores, mas se eu fosse vocês, eu ficava ligado aí. Eu vou tá sempre publicando antes das lives, uns quatro, três, quatro dias antes. Eu vou tá publicando que vai ter a live, tá? E eu já quero ver se eu já até lá, se na próxima semana eu já consigo patrocínio pra fazer esse Pix. Eu não sei o que eu tô falando, eu não sei de valores. Mas, pessoal, na crise que a gente tá, qualquer 20 reais que cair tá ótimo. É lógico que não vai ser só 20, né? Mas eu acho que qualquer 20 reais que cair na minha conta hoje tá lindo. Então, assim, acompanha lá no Face, acompanha no Instagram, que eu sempre tô publicando antes das lives, três, quatro dias antes das lives. Eu vou tá publicando algo, avisando que vai ter, vou tá informando vocês, tá? Então, assim, aproveita que vai ter Pix. Quem faz isso aí já é o Denis, viu, pessoal? Acompanha as lives dele lá, que sorteia muito, viu? Vamos ver aqui se tem alguma outra pergunta. Aqui. João Castro Filho, boa noite, Fabrício. No tijolo baiano, antes de aplicar argamassa, é necessário aplicar algum produto no tijolo pra melhorar a aderência da argamassa? O certo aqui, João, é rebocar esse tijolo, tá? E depois fazer o efeito em cima dele. Porque não adianta, você vai gastar uma baita argamassa e não é perigoso não ficar muito legal ainda. Então, o certo é chapisco, pra isso usa o chapisquinho flex pra dar mais aderência. O reboco, também você pode estar usando o chapisquinho flex no meio do reboco aí pra, né, ficar mais firme, evitar a trinca. E depois fazer o efeito em cima, tá? Então, vamos lá, o Leomar. Obrigado, professor, você é tés. Obrigado, Leomar, Deus te abençoe. Ariella de Jesus Santana. Parabéns pelo seu trabalho, tenho aprendido muito com o seu trabalho. Muito obrigado, Ariella. Pessoal, ajuda eu também. Comenta aí, curte, compartilha essa live, depois entra, assiste de novo, né, pra você também tá aprendendo. Alô. Eu tenho um curso seu, aprendi muito, preciso voltar a pegar outros macetes. É, tem que pegar firme aí, Lú. Vamos lá fazer, não sei se você já fez aquele piso lá na sua casa, mas eu vou pegar firme nele lá. O Paulo Caio, boa noite, meu amigo. Vamos ver aqui a pergunta. Como que é aplicado o verniz automotivo na pintura? Acho que já respondi essa pergunta. Se for num painel desse aqui, pode aplicar no pincel. Se for uma porta pequena, se for numa porta grande, pode ser na pistola automotiva. Aliás, na pistola de pintura. Se for num portão também, tá? Gustavo Lopes. Cheguei agora aqui, Gustavo. Nossa, gente, eu voltei lá no começo. Vamos lá. Pessoal, agora começou a aparecer um monte de comentários aqui que não estava aparecendo, tá? Então, eu vou tentar responder todos. Jorge, perguntando aqui. É preciso colocar catalisador no verniz? No verniz automotivo, sim, tá? Tem que colocar. Adriano Rocha, Fabrício, estamos juntos. Estamos juntos, meu amigo. Elenilson, você é o melhor de todos. Obrigado, Elenilson, mas eu acho que ainda não. Edivaldo Rocha. Fabrício, entre em acordo com eles aí e manda o Pix pra mim. Oi, Edivaldo. Até eu tô precisando do Pix. Eu vou ficar muito feliz agora. Oi, José Eduardo Godoy. Good vibes. O Wagner Donizete. Fabrício, boa noite. Boa noite, Wagner. José Roberto. Olha aqui o José Roberto. Com esse curso que aprendi com você, eu revesti um fogão, a lenha com efeito madeira. Meu irmão ficou muito contente. Vou te enviar as fotos. Pode mandar, José Roberto. Pode mandar, sim, que eu vou dar uma olhada. Ô, Sandro. Beleza, ó. Sou seu aluno no curso de efeito madeira 4D. Como faço pra entrar no grupo do WhatsApp? Sandro, manda uma mensagem, um oi pra mim no meu WhatsApp, que eu já te adiciono lá. Que é o 17988. Deixa eu colocar ele aqui embaixo. Olha só. Tá aí embaixo na tela. Aqui embaixo, tá? Meu WhatsApp. Entra em contato comigo aí, que eu já te coloco no grupo, tá? Eu vi mesmo que você tá lá no grupo, no curso. Alana, obrigado, professor Fabrício. Eu que agradeço de novo. Mestre, como o senhor faz a diluição das tintas amarelo-cromo e chaxim? Quanto por cento de água coloca em ângulas? José Ayrton, se não me engano, eu te respondi. Dá uma olhada nas notificações. Mas eu te respondi no YouTube mesmo. Se não me engano, você me perguntou. Eu já te respondi. Eu acho que você não viu. Eu tava olhando, eu acho que você não viu. Josemir Borges. Boa. Boa, de pato branco. Teu curso é top, Josemir. Beleza. Se você quiser também entrar no grupo lá, me manda o WhatsApp. Fabrício, fiz um pilar. Vamos colocar aqui. Fabrício, fiz um pilar na minha sala com nata de cimento. Quanto tempo para manutenção? Se tiver na sombra, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo que vai muitos e muitos anos. Você precisa aplicar algum andemão de verniz, tá? Fica tranquilo. Eu fiz umas vigas faz oito anos. Fiz umas vigas de metal, de metalom e faz oito anos e tá lá até hoje. Nunca precisou de manutenção. Boa noite, amigo. Que Deus abençoe muito você. Bom trabalho, professor. Márcio de Itapetininga, São Paulo. Boa noite. Pessoal, a gente tá chegando aqui com 47 minutos. E eu vou finalizar essa live aqui, porque eu acho que eu tinha que tirar... Que eu tinha que tirar aqui de dúvida. Eu acho que eu já tirei. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, gente. É isso aí. Que eu tinha que tirar de dúvidas aqui. Eu acredito que eu já tirei, tá? Jorge Decorativo. Valeu pela resposta, professor do Verniz. Aqui é seu aluno, Jorge, que é Bahia. Ô, Jorge. Eu acho que eu nem lembro mais qual que é a pergunta dele. Deixa eu ver aqui. Ele falou que eu respondi, então eu respondi. Beleza. Tá ótimo. Tá ótimo. Beleza. Se eu respondi, tá muito bom. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado aqui. Deixa eu tomar uma água com a minha boca. Muito obrigado pela paciência de vocês comigo. Não foi uma live grande. Não teve pics. Hoje, né? Nas próximas, né? Vai ter, né? Deus abençoe que der certo, né? Tem muita gente precisando. Mas foi muito bom ficar com vocês esse tempinho, responder essas perguntas. Tá me atualizando nas lives que fazia tempo, né? Que eu não fazia nenhuma. Tô com um bigodão feio. Nossa. É, o Cristiano tá dizendo aqui, quero muito fazer parte de sua equipe, Fabrício. Cristiano, manda um WhatsApp aí pra mim, manda um oi pra mim aqui, ó. Que esse telefone que tá aqui, embaixo na tela aqui, ó. Ô, Márcio, é mais fácil você mandar o WhatsApp pra mim nesse número aí, que eu te passei, do que eu te mandar. Por quê? Esses comentários que estão aqui agora na live, eles vão sumir. Então, depois eu não vou conseguir tá anotando, tá? Vamos ver aqui o Edivaldo Ruas. Fabrício, eu nem tenho palavras pra te agradecer, só mesmo Deus pra te ajudar, porque você me ajudou muito. E continua me ajudando. Não é, Edivaldo? Você que não sabe o tanto que vocês me ajudam, tá? Mas me ajuda mesmo, né? Financeiramente, nada disso. Mas é psicologicamente, né? Vocês, às vezes, salvam o meu dia. Esses dias, inclusive, financeiramente, é... Eu tava no mecânico, mandei um negócio lá no grupo. Ai, pessoal, tô aqui no mecânico de novo. Eu tava triste, tava pra baixo, que o carro não trabalha, pejou, né? Você já viu, né? Pejou, é... Pra acabar. E aí, um aluno meu... Ô, Márcio, professor, manda seu Pix aí pra mim. Eu falei, gente, o que esse cara quer? Eu não vou contar o santo, não, porque às vezes ele nem quer que conta. Mas eu falei, gente, o que esse cara quer com o Pix? Aí, de repente, ele mandou lá um comprovante. Falei, ah, depositei cem reais lá na sua conta. Falei, meu Deus do céu, gente. Eu só comentei que eu tava no mecânico. Então, assim, cara, é muito legal, né? Pessoal do curso, entra lá. Eu vou deixar o link da Hotmart aqui embaixo, na descrição, depois que acabar esse vídeo. E eu vou deixar o link aqui embaixo. Depois que acabar o vídeo, eu entro e faço isso, tá? E não deixe de estar vendo os outros vídeos, tá, pessoal? E tá compartilhando, comentando, pra ajudar o algoritmo a indicar os vídeos, né? Esse vídeo aqui tá indo muito bem, do painel aqui. Se você compartilhar, vai ainda melhor. E só ajuda o canal, só me ajuda. E vocês me ajudando, pode ter certeza que eu vou ajudar vocês. José Ayrton, Mestre Fabrício, obrigado por tirar nossas dúvidas. O Senhor é 10. Deus lhe abençoe sempre. Valeu, Deus abençoe a cada um de vocês também, viu, José Ayrton? Em nome de Jesus. Me ajuda quem puder, São Simande. Sou pintor também. Depois quero compartilhar meus desenhos com você, meu amigo. Manda lá nesse WhatsApp aí, que eu vou dar uma olhada. A Joelma, Deus abençoe sempre, professor. Amém. Você também, Joelma. Muito obrigado. Assim, muito obrigado mesmo. Sou muito grato a você, né? O Alcides Ribeiro, boa noite. Muito obrigado. Fica com Deus. Pedro Souza, Deus te abençoe. Amém. A você também. O Jorge Decorativo, boa noite. Boa noite, meus amigos. Fiquem com Deus. Até terça que vem. Se Deus quiser, vai ter aquele Pix pra gente, tá? Vamos fazer o sorteio aí, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma ótima noite. Beijão.